Tem mil anos Tem mil anos de memórias a contar Em cidade à beira mar azul Se os mares são só sete Há mais terra do que mar Voltarei, amor, com a força da man Em cidade aberta ao sul Hoje não vem tudo no norte Fogo de outra sorte Sigo para o sul Sete mares hoje Não vem tudo no norte Fogo de outra sorte Sigo para o sul Foram tantas as tormentas Que tivemos de enfrentar Chegarei, amor, na volta da maré Ai, troquei-te por um mar ao sul Hoje não vem tudo no norte Fogo de outra sorte Sigo para o sul Sete mares hoje Nuvem tudo no norte Fogo de outra sorte Sigo para o sul Sete mares hoje Fogo de outra sorte 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 Sigo para o sul Sigo para o sul Sete mares hoje Nuvem tudo no norte Fogo de outra sorte Sigo para o norte Sigo para o sul Sigo para o sul Sigo para o sul Sigo para o sul Sigo para o sul